Meu, finalmente, depois de três meses, depois da Tomorrowland nunca mais saído, e hoje finalmente vou pra Anzu, aniversário do Pedrinho, conhecido como DJ Illusionais, que tá arrebentando demais aí, vai tocar na Spirit, tocou no palco principal lá da Tomorrowland, e hoje eu vou lá conferir eles na Anzu, lá em Itu, é longe, mas vale a pena. E aí 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 A CULTURA! Vámonos! 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 Quer feliz? Come. Não é... Não. Não! O., o primeiro. O último. No, o o estou ansioso, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.